Se você é pai ou mãe de filhos pequenos ou adolescentes, preste bastante atenção, porque nós pais, quando temos os nossos filhos, sonhamos com eles indo bem na escola, sendo melhor em tudo o que eles fazem. E esta expectativa nos faz, muitas vezes, colocar uma pressão sobre o desempenho dos nossos filhos. Só que o tiro pode sair pela culatra. Preste atenção. Eles têm uma agenda e rotina de mini-executivos. Quer ver só? Futebol, judô, natação, artes, pulmão, música e só... Murilo não é o único. A irmã Ana Luíza tem uma rotina bem parecida. Eu faço ginástica rítmica, eu faço atividades esportivas, eu faço balé, faço música, faço arte, faço inglês, natação, judô. Eu prefiro mil vezes ficar na escola fazendo atividades, estudando, aprendendo, brincando, do que ficar em casa, sempre assistindo TV. O objetivo dos pais é sempre pensando no melhor. Preparar os filhos para o mercado competitivo. Valorizando o potencial de cada um, né? E a gente está oferecendo o que a gente pode melhor, que é educação, cultura, né? E aí cabe a eles depois decidir qual o caminho, né? Que vão percorrer aí pelo futuro. Mas é um preço que se paga por tanto esforço. Apesar de pequenas, as crianças podem ter um problema de gente grande. O estresse. Isso mesmo, criança pode ficar estressada. Quando a rotina fica puxada demais, ela apresenta sintomas clínicos e de comportamento. Então uma criança que gostava de brincar com os amigos, que gostava de jogar videogame, que gostava de jogar futebol, de repente ela começa a ficar a ver essas atividades. Então os pais percebem que além dela ter essa mudança de comportamento, é muito clássico ela não gostar mais de fazer aquilo que ela gostava até então. Criança que não vai se alimentar tão bem, não vai gostar de fazer atividade física, então é uma criança que fica mais propícia a ficar doente. Então é muito clássico que é uma criança que não tinha absolutamente nada e ela começa a ter aquelas clássicas viroses. Os pais têm que ficar muito atentos a isso, que é um sinal muito fácil de ver e é o primeiro sinal que eles dão de estresse e até também de depressão. Foi o que aconteceu com a pequena Gisele. Escola período integral, mas natação, balé, judô. E aí a filha pifou. Primeira ela ficou muito agitada, né? Lá para o final do ano ela começou a ficar muito agitada, muito impaciente, muito estressada até seria a palavra, né? E o pior foi quando ela não queria mais sair de casa. Ela não falava assim que estava cansada. Quando ela começou a chorar para mim, eu achei que fosse uma perguiça, né? Aquela manha de criança. Mas quando ela começou a se negar de sair de casa, é que eu realmente percebi que a coisa estava demais. Até o pediatra foi quem orientou a dar uma pausa com todas as atividades, né? Doutor Marcelo destaca que o ideal é que as atividades sejam introduzidas na vida das crianças aos poucos. O ideal é você começar com uma atividade por semana, pode ser natação, pode ser um judô, alguma coisa, que aí normalmente a gente faz de duas a três vezes por semana e vê como essa criança aceita. Ela aceitou de uma forma satisfatória? A gente pode passar por uma segunda atividade, por exemplo, uma aula de música, uma aula de canto. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Britânico Children's Society apontou que uma em cada 11 crianças está estressada. E a realidade brasileira não é muito diferente da do Reino Unido. Um estudo realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo com 900 crianças apontou que 22% delas estão com problemas de comportamento ou de ansiedade. E a explicação está na rotina atribulada, com pouco tempo simplesmente para brincar. A americana Kathleen Alfano, especialista em desenvolvimento infantil, destaca que é brincando que a criança elimina o estresse. Elas devem ter tempo para brincar todos os dias, mesmo fazendo outras aulas como a natação, balé, além da escola. É preciso ter tempo para eles mesmos, um tempo para brincar e não fazer nada além. Filhos estressados, crianças estressadas, onde nós estamos, em que ponto nós chegamos. Vamos debater esse tema aqui hoje, quando os pais cobram tanto dos filhos, que não somente estes ficam estressados, como muitas vezes eles acham que nunca alcançam as expectativas dos seus pais. Bom, aqui comigo hoje, como sempre, Raquel. Tudo bem, Raquel e Bianca? Raquel de la Torre e Bianca Carturani. Só gente com nome estrangeiro aqui, né? Só eu que sou cardoso mesmo. Enfim, nome assim bem brasileiro, né? Comum. Se bem que tem também raízes aí europeias, né? Acho que espanhola. Bastante. Espanhola. Muito bem. E aqui comigo nós temos a empresária, a Josefa, com a sua filha, a Jéssica. Não é isso? Bem-vindos ao programa. Obrigada. Vocês vão contar para a gente. Aliás, a Jéssica vai desabafar, vai colocar tudo para fora aqui, né? Todos esses anos de traumas que a sua mãe colocou sobre você. Daqui a pouquinho você vai contar essa história para a gente e a dona Josefa vai poder se defender, né? Estou frita. Mas esse tema é muito interessante. Raquel, você é estudante de medicina. Quando você vai se formar? Daqui a três anos. Três anos. E você deve esta sua escolha de estudar medicina, que é uma das carreiras, das faculdades mais difíceis, eu entendo. Então, você deve isso à sua mãe ter pressionado você ou foi escolha própria? Ou ela deu uma ajudinha? Eu devo a influência muito da minha mãe, Renato. A minha mãe, ela influenciou bastante. Hoje eu não reclamo, eu gosto muito do que eu estudo. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre que eu optei pela medicina. Na verdade, antes de optar pela medicina, eu queria fazer jornalismo. Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas a minha mãe uma vez conversou comigo e ela falou, por que você não faz medicina? E sempre foi um sonho dela, assim, cursar medicina. E eu pensei, bom, realmente, por que eu não faço medicina? Então, eu fui fazer cursinho e passei. E no começo, eu confesso que eu ficava meio em debate dentro de mim, sabe? Ah, será que é isso mesmo? Será que eu não devia ir para o jornalismo? Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que eu gosto muito do que eu estudo, gosto muito do que eu faço. E devo isso à minha mãe. Talvez, se eu fizesse jornalismo, não sei se eu seria tão realizada assim. Mas, sim, teve influência, sim, da minha mãe. Então, ela ajudou. Nesse caso, deu certo? Deu certo. Ela sempre foi muito, assim, rigorosa com respeito às suas notas? Ou comparava você? Ou, de alguma forma, fazia você se sentir que nunca estava bom o suficiente? Ou não teve esse problema? Na verdade, eu tenho uma irmã, né? E a minha mãe sempre foi muito pregando a disciplina comigo com a minha irmã. A gente sempre foi muito disciplinada em relação ao horário, em relação a notas escolares, em relação à rotina, em relação a tarefas de casa. Então, a minha mãe sempre foi muito rigorosa. Eu me lembro até que uma vez eu não fiz uma tarefa de casa, Renato. E aí, o professor, né, teve aquele recadinho na agenda. E aí, minha mãe falou assim, você não fez? Então, tá bom. Então, você vai fazer dez tarefas da mesma. E eu tive... Então, por a minha mãe sempre educar a gente, assim, eu sempre ficava meio receosa antes de errar, né? Eu sempre tentava acertar. Mas, sim, teve uma educação muito firme, assim, em casa. E, em relação à comparação, não exatamente a comparação, mas como a minha irmã é mais velha, ela sempre foi um pouco prodígio, vamos dizer assim. Então, sim, havia um pouco de comparação entre a minha irmã, no sentido assim, olha a sua irmã, como ela faz, olha para a sua irmã e faça igual, olha como a sua irmã vai vir nas provas. Então, você tem que estudar para ser igual a ela. E também tinha em relação aos professores, porque todos os professores da minha irmã eram os meus. E qual o impacto que isso tinha em você, em termos do seu desempenho? Melhorava, te incentivava ou te desmotivava? Desmotivava, totalmente. Porque eu nunca me achava boa o suficiente. Principalmente em relação à minha irmã, né? Eu nunca achava que eu era a altura, eu nunca achava que eu estava boa o suficiente para minha mãe, até para os professores. E isso pode se estender até para outras áreas, além da acadêmica, né? São raízes, né? Igual você e a Cris sempre falam, são raízes que a gente traz e na criança, Renato, é inconsciente, né? Os pais pensam que comparando, pensam que falando, teimando num certo assunto, a criança vai reagir, a criança vai mudar, vai melhorar? Não. Eu sou prova disso. O método de comparação não funciona. Nunca funcionou. Isso é um tipo de estímulo. E nunca funcionará. Não é. Não, não é. Acaba frustrando, né? Não é. Agora, Bianca, eu não sei no seu caso, como foi com os seus pais, se eles pressionaram, exigiam o máximo de você ou não. Mas eu sei que existe o lado positivo disso, né? Os pais exigirem, esperarem o melhor dos seus filhos, também há uma certa motivação que é estimulada, mas tem o extremo que causa o efeito contrário. Mas o outro lado também é quando os pais não esperam nada dos filhos, também é ruim, não é? Quando os pais não colocam expectativa alguma e tudo que o filho faz sempre está bom, então não tem estímulo para o filho melhorar. Não tem uma meta, né? A criança não cresce com aquela meta de alcançar algo, isso é importante. No meu caso, Renato, não tinha nada assim pré-estabelecido. Minha mãe nunca falou, olha, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo, não, mas ela sempre me estimulava a ser melhor. E assim, graças a Deus, nunca tivemos esse tipo de comparação, mesmo sendo uma família grande. E eu sou filha da velhice da minha mãe, então quando eu nasci, meus irmãos já eram todos grandes, então assim, não tinha esse tipo de comparação não lá em casa. Então minha mãe sempre falava, eu quero que você seja uma pessoa de bem. É porque normalmente vem com, costuma ser o mais velho, né? O mais velho, os primeiros têm uma exigência maior, né? Os meus irmãos velhos falam isso. Os novinhos já... É bem assim mesmo. Toda a canseira dos pais já foi nos mais velhos, né? Os meus irmãos mais velhos falam pra mim assim, olha, você conheceu um pai e uma mãe diferente da gente. Você chegou numa época que tudo já estava relaxado. E realmente, há uma diferença muito grande do meu comportamento, da minha personalidade para os meus irmãos mais velhos, sem comparação. Bom, Jéssica, você é mais velha? Sim, sou mais velha. É verdade essa teoria aí? Muito verdade. Você tem irmãos? Tem, tenho uma irmã que ela é dois anos mais nova que eu, sofreu um pouco, mas não tanto, quanto eu sofri. Ok, conta pra gente então aí, como era? Você sentia que a sua mãe cobrava demais de você? Sim, minha mãe cobrava muito. Tudo, tudo ela cobrava. Tanto de... Na escola não podia existir nenhuma reclamação e não podia haver nada que ela não gostasse, na verdade. Que ela já estava assim, ou me comparando, ou então exigindo mais. Nada nunca estava bom. Eu sempre, por ela ser muito exigente, eu sempre quis ser a melhor em tudo. E eu sempre quis agradar muito a minha mãe em tudo que eu fazia. Só que nunca estava bom. Ela sempre reclamava, sempre me criticava. Às vezes ela já chegou até a me comparar também com a minha irmã. Mas eu sempre sofria essas perturbações. Dona Josefa, isso é instintivo, eu creio, que é pra quem é pai, não é? Porque a gente pensa que está motivando o filho a ser melhor. E é como se nós não percebêssemos, porque do lado de fora, quando a gente olha do lado de fora, alguém fazendo isso com o filho, a gente logo vê. Mas parece que no nosso caso, a coisa muda de figura, porque eu também já cometi este erro. Eu não sei, no caso da senhora, como que eram as motivações, o que a senhora pensava quando cobrava muito da Jéssica. Com certeza. O meu ponto de vista, querendo que ela fosse a melhor, eu não enxergava isso. Então, o que eu fazia? Se ela não fizesse 100, o 99, pra mim, não estava bom. Então, se ela tirasse 9, uma surra estava certa. Era assim. Então, ela tinha que tirar 10, no máximo, estourando 9. Eu cobrava, eu falava o que ela ia ser. Ela ia ser advogada, pronto. Ela ia ser isso, ia ser aquilo. Eu colocava a minha posição do que elas deveriam fazer. E isso aí acabou afetando muito elas e eu não percebia. Eu queria o melhor e eu achava que, no meu ponto de vista, o que eu estava fazendo era o melhor. Bater, gritar ou exigir ou comparar ela com a prima ou com a irmã. Quando alguém fazia algo melhor, às vezes ela já tinha feito algo melhor. Só que eu não me dava conta. Eu queria mais, mais e mais. E elas faziam de tudo pra me dar esse mais, mas esse mais nunca chegava. E isso tinha origem onde? A sua mãe foi exigente com você ou não? Minha mãe foi muito exigente, só que nunca teve diálogo com a gente. Então, eu também aprendi a não ter diálogo com as minhas filhas. Então, era você vai obedecer, pronto, e acabou. Você vai pra escola agora, você vai tomar banho agora, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E se não fosse ou então olhasse torto ou feio, podia ter certeza que uma surra ou um castigo era certo ou ficar sem algo. Era desse jeito. E eu acabei adotando esse método que não me levou a nada em relação às situações que eu queria. No momento, no meu ponto de vista, eu consegui, tava ótimo. Mas depois que eu abri meus olhos, eu vi que não. Bom, a gente vai descobrir daqui a pouquinho qual o resultado desses métodos aí, o que aconteceu de fato no desempenho da Jéssica e no relacionamento mãe e filha. Mas veja só, você que é pai, você que é mãe, deve entender que muitas vezes você espera do seu filho é aquilo que ele não pode entregar, aquilo que ele não pode fazer. Até mesmo por questões psicológicas, questões até da dificuldade no aprendizado. Veja só esta matéria que mostra a dificuldade que crianças disléxicas têm no aprendizado. O destemido Gustavo já imagina o que vai ser quando crescer. Quero ser coisas ousadas, tipo ser policial, ser desisto, ou várias coisas, tipo correr no carro de corrida. Gosta de emoções fortes. Sim. Mas o desafio agora é encarar as letras. João Vitor se esforçava, mas tinha dificuldade para entender algumas matérias durante a aula. Os pais pensaram que fosse apenas preguiça ou falta de atenção, até que a escola os orientou a procurar ajuda. E assim como Gustavo, ele também foi diagnosticado com dislexia, um distúrbio de aprendizagem que dificulta a leitura, escrita e a associação de letras e sons. Ele não conseguia pegar, não conseguia aprender as coisas, né? A dislexia normalmente é descoberta logo após a fase de alfabetização, por volta dos oito anos de idade, por causa das dificuldades no aprendizado. E se o transtorno for leve, pode ser diagnosticado somente na fase adulta. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, entre 10 e 15% da população mundial sofre do distúrbio. Ela vai ler, ela vai trocar as letras, omitir, aglutinar. É importante que o transtorno seja descoberto o mais cedo possível, para evitar a baixa autoestima. O diagnóstico correto deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, envolvendo neurologista, fonoaudióloga e psicopedagoga, entre outros profissionais. O primeiro profissional para tratar o disléxico seria a fonoaudióloga, porque a maior dificuldade dele é essa relação da letra com o som. O tratamento leva entre 4 e 5 anos e a escola deve estar preparada para acolher o aluno de maneira diferenciada. O importante é que o professor saiba o que é a dislexia, então ele vai acolher essa criança com o diagnóstico, vai dar mais tempo para essa criança em provas, não descontar os ortográficos, principalmente nos outros idiomas, que ele tem muita dificuldade em inglês, alemão. Depois que começaram o tratamento com uma psicopedagoga, Gustavo e João Vitor estão mandando bem na escola. Mudou completamente, da água para o vinho. Ele já está do tamanho do pai, quer ser jogador de basquete e sonha ainda mais alto. Eu quero honrar a minha família, não quero ser só uma pessoa comum, quero fazer história, quero ser alguma coisa importante. Antigamente, havia um único remédio para problemas como este, porque não havia entendimento do que estava por trás da dificuldade da criança em aprender, então o remédio era este aqui. Era. Era palmada, quando não, era uma chinelada, né? Joelho no milho. Eram coisas assim que, eu não sei, em alguns casos funcionavam, mas em muitos casos como este, como iria funcionar, né? A criança não podia entregar o que o pai estava cobrando. Mas hoje nós temos um entendimento melhor e por isso que os pais precisam se educar, especialmente para entender os desafios que os filhos também vivenciam. Bom, a Josefes estava contando antes da matéria como que ela exigia tanto da filha Jéssica que se ela tirava nove, era uma surra na certa. Com certeza, uma surra, castigo e muitas outras coisas mais que, olha, só Deus mesmo na causa para fazer com que eu mudasse a minha ideia, porque eu era autopossessiva, eu queria o máximo dela. Na verdade, ela era ditadora, né? A palavra que ela falasse... A carta é essa, né? A palavra que define. Verdade, porque se ela falasse uma coisa, gente, pelo menos... Mas por que isso? Ou falasse até tá bom, ela já estava achando ruim. Tinha que ser do jeito dela, se não fosse do jeito dela. Então isso fez com que eu tivesse muito medo, né? Porque era regime militar, praticamente, né? Se ela dissesse, tá bom, tá bom o quê? Você tá me respondendo? Como assim? Você tá me respondendo? É isso? Você tá me respondendo, Jéssica? Então eu já criei aquilo, eu preciso agradar ela, eu tenho que ser perfeita para ela não ter que falar nada. Até porque eu não aguentava. Eu não aguentava ela falar, gente, nada estava bom. Aí foi quando eu comecei a ficar rebelde, né? E não aceitar, eu cheguei até a fazer direito, que era o sonho da minha mãe, nunca foi o meu, era o dela, fazer direito. Aí eu fiz, fiquei três anos sofrendo muito, indo para a faculdade chorando, às vezes eu não entrava na aula, eu até tirava notas boas para agradar ela, mas era um tormento para mim. Então o que gerava, na verdade, essa maneira de lidar com a sua filha, de ser tão exigente, gerava duas coisas, pelo que você está falando. Uma era o medo inicial, medo de apanhar, medo das consequências, e o segundo era a raiva. Você ficava com raiva da sua mãe. Muita raiva. E o que você fazia com essa raiva? Você guardava, você começou a retaliar depois de um certo ponto? Não, eu comecei a mostrar isso. Aí sim eu comecei a responder ela, ela falava comigo e eu peitava, ela falava, não, mas por que isso? Eu não aceitava mais o que ela falava. Podia ser que depois, porque eu ficava com a consciência pesada, mas na hora eu não tinha essa coragem. Aí eu passei a ter coragem de enfrentar ela, de responder. Aí me envolvi em relacionamentos que só me prejudicaram para eu ter essa liberdade de poder sair, de poder falar, de poder conversar. Eu procurei também, eu sempre tive, por causa disso, amigas mais velhas. Como eu não tinha minha mãe para ser minha amiga e não podia contar o que eu sentia, então eu comecei a ter amigas mais velhas na escola. Minhas tias também começaram a ser mais minha amiga do que minha mãe, então eu me afastei muito mais dela com isso. Então eu imagino, Josefa, que quando a Jéssica chegou a uma certa idade, você deve ter sentido que começou a perder o controle dela. Ou seja, ela começou a ter comportamentos que... Peraí, eu estou perdendo o controle da minha filha ou não? Não foi assim? Não, com certeza. Eu me senti tão aciacuada. Como assim? Eu estou perdendo o controle da minha filha. Só que eu era tão ditadora, tão orgulhosa, não queria demonstrar que eu estava errada. Então eu estava certa, pronto. Então eu entrava no quarto, era onde eu chorava, sem elas saberem. Eu sofria muito, muito mesmo. Ela não tem noção do quanto que eu chorei sozinha no quarto para que não demonstrasse que eu estava sofrendo. Eu queria mostrar que eu era ditadura e que eu era... A voz ativa era a primeira, a do meio, a última, sabe? Então isso daí me levou a sofrer mais, porque eu não tinha coragem de expor os meus sentimentos para elas. E é aí que os pais, às vezes, quando eles sentem que estão perdendo o controle, muitos deles começam a aumentar a agressividade, aumentar os castigos, as consequências e a coisa vai perdendo... Aí é que vai perdendo o controle mesmo, né? Ah, isso foi consequência. Consequência sobre isso aí em relação a bater mais. Se eu batia, dava uma sentada, eu dava seis, sete. Mas aí quando ela começou a perceber que bater não estava mais adiantando, aí ela começou a partir para verbal, né? Começou a falar coisas para me machucar, começou a não falar comigo, me desprezava. Isso me matava, me fazia muito mal. Mas ao mesmo tempo que me fazia mal, eu ficava com raiva. Aí eu me afastava mais, isso daí era só... Eu não tinha vontade de voltar para casa. Minha vontade era ficar na rua até ela dormir e para quando eu chegasse ela nem falasse comigo. Essa era a minha vontade. E esse é um dos sentimentos mais ruins que um pai ou uma mãe pode sentir. É o sentimento de perda de controle. Você tem um filho, tem a filha e quando ele é criança, você pode colocar no colo, você pode segurar na mão, você pode colocar de castigo e tudo certo. Pode chorar, ele pode até chorar, não gostar. Mas você tem um certo controle. Mas a partir de uma certa idade, na adolescência, você começa a perder esse controle. E quando não há, então, o diálogo, a confiança, aquele filho pode até se voltar contra você. É aí que a coisa realmente sai dos trilhos e o pai e a mãe, se não mudar, ele acaba perdendo o filho. Perdendo para os amigos, perdendo para a sociedade, perdendo para a internet e outros tipos de refúgio, como a Jéssica falou, que foi para amizades de amigas mais velhas. É, como no meu caso, Renata, aconteceu isso na minha adolescência, minha mãe, desde criança, sempre teve o costume de levar a gente para a igreja, enfim. E eu cresci na igreja, mas quando chegou na fase da adolescência, eu queria fazer o que eu queria, exatamente como a Jéssica. E a minha mãe realmente perdeu o controle, ela ficou exatamente como você, ela ficou descontrolada. E o que ela fazia? Ela me batia, às vezes, para ir para a igreja. Quando chegava domingo pela manhã, que ela via que eu não estava pronta, ela me batia, não, vamos! E eu ia com tanto ódio, eu lembro que eu sentava no último banco, assim, e as pessoas me olhavam, eu fazia a cara feia, eu ficava com muita raiva de estar ali. E logo depois ela mudou a tática, ela começou a não me chamar mais, me deixava, e quando ela voltava, ela ainda me tratava bem. Então eu comecei a ficar morrendo de medo, porque eu não fui para a igreja. Eu comecei a ter a vontade de novo de ir, de fazer aquilo que ela queria que eu fizesse. Então você vê que quando o pai perde o controle dessa forma, é algo que é, que espanta, não ajuda em nada, né? Já o meu descontrole foi tanto que eu comecei a desejar de noite que as minhas filhas voltassem a ser criança, a ter oito anos, sete anos, porque era diferente, era tudo, era uma paz no meu ponto de vista. Meu Deus, pra que essa... Não, era porque você conseguia dominar melhor. Exatamente, era a minha possessão mesmo. Mas você criou aquilo, sem saber, você criou as suas filhas pra se tornarem, se voltarem contra você. É, porque a minha revolta era essa. Nada que eu fazia pra minha mãe, por mais que eu me esforçasse muito pra agradá-la, nada estava bom e ela nunca me elogiava. Às vezes eu fazia uma coisa pra chamar a atenção dela pra receber um elogio, mas não acontecia. Às vezes eu chegava, mãe, tirei dez... Não, né, no mínimo um sorrisinho, no máximo um sorrisinho assim, amarelo, mas nada muito assim, sabe, legal mesmo. Era como se fosse a sua obrigação, ela não faz mais do que a sua obrigação e tira dez. É, sua obrigação, eu estou pagando escola cara pra você, o mínimo que eu espero de você é tirar nota dez. Simplesmente eu olhava pra ela e falava isso. Aí eu não tinha vontade mais de falar com ela. Tipo, se eu fazia um negócio legal comigo, eu nem falava mais, ah, não adianta. É aí que acontece uma coisa muito comum e eu queria falar com você, que... que está nos assistindo, tanto você pai quanto você filho, algo que acontece nessa situação é o seguinte, como a Josefa bem falou, o pai começa a desejar, começa a sonhar que o filho volte ao que era quando era criança. Ah, era bom quando ele era criança, era melhor quando ela era criança, né, o pai começa a sentir saudade daquela criança. E o filho começa a desejar ter um pai diferente. Por que que a minha mãe não é igual a mãe da minha amiga? Por que que a minha mãe não é igual àquela mãe da televisão que eu vi na novela e tal? Quer dizer, então, começa a criar uma inimizade, uma distância entre os pais e os filhos. É por isso que, neste trabalho que nós fazemos da transformação total de pais e filhos, há uma renovação, há uma mudança no ambiente familiar quando pais e filhos aprendem a entender um ao outro e a mudar suas estratégias, não para cobrar, para pressionar, para ficar como inimigos, mas para se tornarem parceiros, para entenderem que os dois estão no mesmo barco. Preste atenção como que as pessoas que têm vindo a essas palestras têm sido ajudadas. Eu me envolvi com drogas, entrei no tráfico, organizava festas, baladas, bailes, funk, e aí foi quando eu comecei a me perder, né, comecei a me aprofundar cada vez mais. Você começou isso com que idade? Com os 13. Porque dos 13 aos 16. Por conta que eu estava cego, não existia mais sentimento para com eles, eu comecei a roubar dentro de casa. Comecei a pegar dinheiro escondido, roubei a aliança de casamento deles e vendi para sustentar o meu vício das drogas, das bebidas, da ostentação, que muitos jovens hoje em dia caem nisso. O pior momento foi quando eu quase fui preso. Eu estava numa festa e estava com bolsa, estava com mais de 800 reais de maconha. E nesse dia eu estava usando na porta, quando na rua deserta veio sete viaturas. E essas sete viaturas me quadraram, me fecharam. E ali foi que eu parei para pensar, né, poxa. Olha, passei o que passei, vivi o que vivi, ostentei o que eu queria, consegui tudo o que eu queria, tive as melhores amizades que eu queria ter para agora ser preso. Então foi que eles me enquadraram. Na hora que eu virei, o policial era meu professor. E ele falou, Samuel, o que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Aí eu falei, pessoal, eu também não sei o que eu estou fazendo aqui não, me ajuda. Foi então que ele falou assim, ó, sai daqui agora. Sai daqui agora para não sobrar para você. Foi então que eu saí correndo. Eu lembro que era por volta das três e quarenta da manhã, mais ou menos. E eu saí correndo. E foi quando eu voltei para casa, implorando ajuda. Como que você tratava os seus pais? Ignorância total. Era muito nervoso. Principalmente quando eu passei a usar as drogas. Era muito nervoso, respondia. Não escutava, não aceitava ouvir eles. Não queria. Eles falavam, eu ignorava. Não, não é assim. Porque tudo tinha que ser do meu jeito, da minha forma. Samuel sempre foi uma criança muito amada, muito querida. O Samuel sempre a gente procurou dar, na medida do nosso possível, o melhor para ele. Tinha a melhor educação. O que eu precisava eu tinha. Nunca faltou nada, graças a Deus. Mas foi exatamente o momento que eu me envolvi com as más companhias, que eu me deixei a levar. Porque eu era fraco, vamos dizer assim. O que mais marcou é a gente ter que sair de madrugada e nas baladas atrás dele. E muitas vezes a gente encontrava ele, ia lá, puxava ele, brigava ali mesmo. Para não sair daquele lugar, porque ele queria ficar ali. E aquilo arrasava com a gente, né? E eu falei, eu não vou amar atrás, não. Porque eu já tinha batido, já tinha agredido ele várias vezes. Cheguei a arrancar sangue dele. Mas quanto mais batia, mais ele ficava rebelde. Era pior. Foi muita perseverança, foi muito choro. Eu falei, não quero, não aceito, não admito. E ele começou a transformação dele, ele foi mudando, ele foi sendo mais gentil, generoso. Até que houve a libertação dele. Houve a libertação de todos os males que estavam na vida dele, né? Hoje o Samuel é uma bênção. Quem o conheceu vê a diferença, é notória a diferença nele. O semblante dele é como aquele menininho Samuel que eu tinha. De uma criança, sabe? De uma criança, um ser puro. Um novo homem, transformado. Conselhos valiosos. O Renato e a Cristiane têm dado uma orientação muito boa para todos os pais e filhos, orientando a respeito dos problemas, das lutas, das dificuldades que todos enfrentam. E desde o dia que eu participei dessas palestras, a minha vida mudou completamente. Os pensamentos mudaram, as atitudes também mudaram. E hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Eu aprendi a amá-los, a respeitá-los mais porque eu não os respeitava. Eu aprendi a respeitar, a amá-los, a tratá-los com carinho e dar mais atenção a eles. Através de uma invitação, eu conheci as palestras, me invitaram a participar. E foi uma bendição desde o primeiro dia que eu participo. E transformam. Você deve conhecer pessoas que é fácil de conversar com elas, porque elas não levam tudo ao pé da letra, elas não julgam você, não condenam você. Porque são pessoas que te entendem. Então, é uma forma também, você, pai, mãe, conquistar talvez algo que você perdeu dos seus filhos, o respeito, o carinho, o relacionamento. Você vai se tornar uma pessoa agradável, porque você não vai estar mais condenando aquele filho, aquela filha. Você vai estar entendendo, você vai estar compreendendo. Você vai estar ao lado dela e não apontando o dedo para ela. Através da televisão, eu ouvi falar sobre a palestra de pais e filhos, falando testemunhos, mostrando testemunhos das pessoas que tiveram a vida transformada, tiveram uma vida totalmente mudada e a partir daí eu vim, porque eu vi que ali ia haver uma solução para o meu problema, ali ia mudar totalmente a minha vida. Nós temos um convívio familiar excelente com a minha mãe, hoje eu sou bem casado, tenho a minha esposa, com a minha mãe nós não temos mais problemas. Os vícios também, que no caso a minha mãe tinha, eles acabaram, ela também se libertou, eu me libertei e hoje nós podemos dizer que nós somos uma família abençoada, uma família feliz. Eu voltei a falar normalmente com meu pai, porque conforme tudo isso ter acontecido, eu parei de falar com ele, fiquei com raiva e a união entre minha mãe e meu pai, eles se dão super bem, então mudou totalmente a minha vida. Minha família é unida, há amor, há compreensão, há respeito, é totalmente transformada. Aos domingos, às 18 horas, Renato e Cristiane Cardoso dão dicas e conselhos para pessoas que desejam encontrar a felicidade dentro do lar. E é aqui, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, onde tudo acontece. Você que é jovem e quer tanto que seus pais te entendam, você quer tanto ser maduro, eu digo para você, o primeiro sinal de maturidade em um jovem é quando ele começa a entender os seus pais. Quando você começar a entender os seus pais, você pode começar a dizer que você começou a amadurecer. Enquanto você não entender os seus pais, inclusive os erros deles, se você não entender os seus pais, você nunca amadureceu. Ela veio buscar ajuda por causa dos filhos. Cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais de me controlar, ter sabedoria para falar com meus filhos, que antigamente eu não tinha. E muitas das vezes eu me desesperava e às vezes queria bater neles e falava coisas que eu não deveria falar. Com as palestras, as coisas mudaram. Aqui a gente aprende a ter um autocontrole. Cada domingo que eu venho aqui, eu saio daqui fortalecida, com mais experiência, saio... Assim, parece que a gente encontra um renovo para cada dia lutar por eles. Participe! A palestra com Renato e Cristiane Cardoso acontece neste domingo, às 18h, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que a entrada é franca. Nesta palestra, pais e filhos têm conseguido vencer aqueles problemas que separam os dois. O filho fica no quarto, fica enfiado na tela do computador, do celular, não quer falar com a mãe, não quer falar com o pai, entra pela porta da frente, vai direto para o quarto e depois, quando sai de lá, não fala nada, só sai para comer, só sai para sair e depois voltar de novo. Esse ambiente familiar começa a mudar quando os pais começam a aplicar aquilo que aprendem na palestra da transformação total de pais e filhos. Que a Josefa e a Jéssica vão falar a respeito daqui a pouquinho, o que aconteceu com elas também. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um caso que é totalmente oposto, é diferente do que você está vendo até aqui no programa. A Kátia, mãe do Alexandre, ela era o oposto, quem era o problema na vida dessa família era a mãe e o Alexandre, como filho, como jovem, tinha que ser o exemplo e cuidar da própria mãe. Veja só a história interessante dos dois. Eu via o sofrimento dos meus avós por causa dela, eu mesmo sofria e eu parti para cima, eu queria mudar essa situação. Como que ela estava sofrendo? Ela chegou a usar drogas e chegava bêbada em casa, ela me abandonava com outras pessoas ou sozinha em casa mesmo. Eu fui a mãe que dei problema para o filho. Eu me envolvi com o mundo, eu me envolvi com drogas, eu usava droga todos os dias. Então, eu não tinha consciência, não tinha consciência de mãe, não tinha consciência de filha, não tinha consciência de nada. Então, eu abandonava ele, como ele falou, eu abandonava ele às vezes em casa. Uma vez eu abandonei ele por cinco dias, uma semana, com uma outra criança. E ele ficou uma semana em casa e eu fui viajar. Fui para o Paraguai, fiquei lá. Já deixei ele 15 dias sozinho. E assim, ele foi usando a fé dele, ele foi participando das palestras, recebendo os ensinamentos. Eu não fiz o meu papel de mãe com ele, eu não fui uma mãe para ele, mas ele nunca deixou de ser filho. Foi interessante que assim, eu pedia para ele as coisas, filho faz isso. Para mim, ele sem reclamar, geralmente filho faz assim, ah, não vou fazer, não quero fazer. Ele nunca fez isso, ele ia lá e fazia. E aquilo me chamava atenção, porque quando você faz uma coisa ruim para uma outra pessoa, automaticamente você espera que aquela pessoa vai te fazer mal também, vai te fazer alguma coisa ruim também. E ele não, ele ia lá e me obedecia e aquilo me... Eu ficava assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí foi quando eu comecei a observar, né, o que é que eu estava fazendo com a minha vida e com o meu filho. Eu... Vinha pensamentos na minha cabeça para não obedecer a ela, para não respeitar, para não fazer o que ela pedia. Vinha pensamentos assim, porque ela não me dava um exemplo de mãe. Só que eu fazia o contrário dos meus pensamentos. Eu fazia o que um filho faz, obedece aos pais, honra o pai e a mãe. Era difícil, só que eu não desisti. Então você não tinha pai, não tinha mãe presente, a mãe era drogada. Você não usou isso como razão para se revoltar? Não. Isso me motivava a continuar. Ele começou a participar das palestras, ele começou a ouvir os ensinamentos, porque eu pensava assim, ele é tão novo, ele participa das palestras, ele tem esse comportamento, quem sabe eu também não consigo mudar o meu comportamento, ser também uma pessoa do bem. Você deixou a droga e tudo? Eu deixei, eu deixei as drogas. No momento que eu deixei as drogas foi assim, eu tinha ali uma grande quantidade de drogas para usar, porque eu andava com pessoas de classe média alta, então tinha uma grande quantidade de drogas para usar e eu falei assim, a partir de hoje eu não quero mais. Riram de mim, falaram, imagina, as coisas não funcionam assim, você é viciada, você é drogada. E aí eu disse, não, a partir de hoje eu não quero mais. E a partir daquele dia eu decidi que eu não queria mais e voltei para, fui participar das palestras com ele, dos ensinamentos com ele e aí tudo mudou. E aí hoje eu não tenho mais nenhum vício e hoje nós somos grandes amigos. Hoje eu tenho ele como um filho e o meu melhor amigo, ele é o meu melhor amigo, eu ponho uma roupa, eu pergunto para ele se está bem, eu quero saber a opinião dele. Há quanto tempo você está mudada? Tem três anos e quatro meses. Hoje eu vejo o fruto que eu plantei no passado, né? É um caso muito curioso porque o Alexandre tinha tudo para se tornar um jovem revoltado, um jovem rebelde, né? E com causa, não sem causa, com causa, porque a mãe dele drogada, enfim, o abandonava quando criança, mas veja que ele tirou força da fraqueza e ele não somente não debandou para o caminho errado, mas também foi a razão principal da mudança da sua mãe. E ele conseguiu essa força, essa ajuda através das palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Quem sabe você, filho, você filha, sente a mesma coisa que o Alexandre sentia pela mãe. Você olha para os seus pais, você talvez não tenha exemplo, você vê os seus pais fracos, os seus pais entregados aos vícios, a separação e você se sente até desprotegido e sem saber o que fazer. Você gostaria muito de mudar a situação dos seus pais, mas com as suas mãos você não pode. A palestra ajudou o Alexandre e poderá ajudar você também. Convidamos você, jovem, para estar com a gente neste domingo às 18 horas, é quando a palestra acontece. Aqui no Templo de Salomão, eu estarei aqui com a Cristiane, a minha esposa, falando da nossa experiência como pais e também passando os segredos, as dicas que nós temos aprendido cuidando de pais e filhos por muitos anos. Se você deseja nossa ajuda, se você quer participar da palestra, ela é gratuita, aberta ao público, começa às 18 horas, neste domingo, aqui no Templo de Salomão. Para mais informações, ligue agora para o telefone aí no seu vídeo. E se você quer conversar com alguém sobre sua situação também, nós temos a nossa equipe preparada aí para atendê-lo. Daqui a pouquinho nós vamos responder perguntas dos nossos alunos sobre situação de pais e filhos, mas vamos continuar com a conversa aqui com a Josefa e a Jéssica, que, então, para quem sintonizou agora, a Josefa, a mãe da Jéssica, estava contando como ela era tão exigente, tão rigorosa com a sua filha, que ela partia para agressão, nunca estava bom o que a filha fazia, mesmo se ela tirasse um 10 na escola, não era mais do que a obrigação dela. Então, isso fez com que a Jéssica desenvolvesse medo da mãe e raiva, não é isso, Jéssica? Sim, isso mesmo. Inclusive, tem algo que eu nunca falei, que eu vou falar agora até para ela. Revelação, atenção. Que, e até pedi desculpa por ter pensado isso, e abriu minha mente na palestra. Teve uma época que eu cheguei a culpar ela pela separação, porque eu sofri muito com a separação dos meus pais, e ela era muito chata, porque eu achava ela chata, a exigência dela fazia ser uma pessoa muito, assim, insuportável. Eu cheguei a pensar isso da minha mãe, que ela era insuportável. Então, assim, meu pai era muito carinhoso, o oposto dela, tudo que eu fazia para o meu pai era extraordinário, e eu queria essa atenção. E como eu não tinha mais essa atenção dele, porque ele não estava mais na minha casa, eu culpava ela. Ah, meu pai saiu de casa porque ela é chata demais, ela é insuportável, ninguém aguenta. Então, na palestra, eu pude entender que... Eu tenho que entender o lado dela, eu não entendia por que ela era assim. Era, no caso, né? Graças a Deus que mudou. Mas eu não entendia, eu passei a entender, a me colocar no lugar dela, como mãe, né? Como também que ela sofreu bastante, eu tinha que entender, eu não conseguia ver. Até porque ela era tão ditadora que ela não mostrava nem sofrimento. Então, não dava nem para perceber que ela estava sofrendo tanto assim. Mas, na verdade, eu estava sofrendo, sim. Muito mesmo. Mas era o meu modo, era a minha defesa. Eu tinha assim, como eu fazia tudo, como eu neguei a minha vida para cuidar delas. Depois que me separei do pai dela, nunca tive uma outra pessoa na minha vida, nunca quis. Então, isso daí me fez ser mais rigorosa. Poxa vida, eu deixei a minha vida, deixei a minha vida sentimental, minha vida, tudo deixei por elas. Então, a obrigação delas, hoje, é me obedecer e fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Então, eu não via outra maneira. Não via mesmo. E isso daí foi me levando a mais erros e mais erros, me tornar muito mais exigente. Por quê? Porque eu dava tudo de mim, eu não vivia para mim, eu vivia para minhas filhas. Como até hoje, eu vivo muito, só que hoje eu já tiro o meu tempo. Só que, realmente, eu vivi minha vida em função delas. Então, isso daí me tornou mais possessiva. Então, vindo às palestras, vocês duas, a Jéssica acabou de dizer que passou a entender a mãe, o lado da mãe, como você não entendia antes. E do seu lado, Josefa, o que as palestras lhe ajudaram neste convívio com a sua filha? Então, aí que veio as palestras, exatamente. Foi aonde eu comecei a ouvir mais elas, dar mais atenção, prestar atenção no que realmente seria melhor para elas. Ouvir o que elas, ouvir a opinião dela, porque era só a minha até então. Então, foi aonde, através das palestras, eu abri campo para que elas pudessem se defender, colocar as suas vontades. Isso daí tem me ajudado muito no nosso relacionamento, no meu relacionamento para com elas. Se tornou uma democracia, na sua casa. Exatamente. Mudou, saiu a ditadura, né? Mudou, mudou totalmente. Hoje, eu dou muito espaço mesmo. Às vezes, eu me pego, meu Deus, estou dando espaço até demais, mas eu estou deixando, porque é o que eu aprendi, eu estou colocando em prática. E está sendo muito proveitoso mesmo. Outra coisa que também eu tive muita dificuldade, mesmo eu sabendo que eu estava errada, porque muitas das vezes eu sabia que eu estava errada, só que eu não queria assumir. O orgulho, eu sou mãe, é eu que mando, pronto, acabou. Mas muitas das vezes eu quis pedir perdão em certas situações, em certas surras que eu dei, em certas comparações que eu comparei minha filha, com pessoas que hoje eu consigo ver, entender, que ela é 10 mil vezes melhor. mas melhor. Então, eu quero pedir perdão para você aqui, na frente de todo mundo. Pedir perdão por todas as vezes que eu te comparei com outras pessoas, que hoje eu reconheço que você é muito melhor, muito melhor mesmo. Hoje você pode chorar, não tem problema, as suas lágrimas hoje são boas, de alegria. Olha, para eu chorar realmente, eu tenho que... E pedir desculpa também, né? Porque eu esperei muito tempo, às vezes o erro estava explícito, ia mudar o preço do tempo. Então, hoje você está vendo, o mundo está vendo, eu pedindo perdão para você, me perdoa. Transformação total mesmo, hein? Total, essa transformação foi total mesmo, né? E esse é o intuito do trabalho da palestra, né, Renata? Exato, exato. Que legal. Veja que em pouco tempo, né, que vocês estão vindo à palestra, as palavras que vocês ouviram e têm aprendido, têm mudado a maneira de vocês enxergarem uma a outra e enxergar a si mesmas, né? E agora está muito mais leve, está melhor, né? Hoje está ótimo, está maravilhoso, é transformação total. Está sorriso, né? Uma leveza. De mãe, de filho, de pai, está transformação geral lá em casa. É algo assim que até eu mesmo fico, meu Deus, sou eu mesmo? Aí, de repente, eu olho para o espelho, não sou eu mesmo. E a transformação, né, Renata e Vi, só acontece quando a pessoa quer ser transformada. Porque eu vejo assim, a dona Josefa, ela não era uma mãe, vamos dizer assim, carinhosa com a Jéssica, porque ela nunca teve isso na casa dela. Então, a gente não pode nem cobrar de uma pessoa o que ela nunca teve, né? Mas a senhora só deixou ser mudada, porque a senhora foi buscar ajuda. E isso é muito importante para os pais que assistem ao nosso programa, porque muitos deles falam assim, ah, eu sou assim, eu fui criada assim, eu não vou mudar. Esse é o meu jeito, eu sou assim desde que eu nasci, não é meu filho que vai me fazer ser diferente. Ou o filho diz, não, eu sou assim, eu sou assim porque meus pais me criaram assim, então foram muitos anos de criação. Mas a transformação é possível, só que tem que partir da pessoa querer ser transformada, né, Renato? Exato. E quando a pessoa, então, tem as ferramentas para mudar, ela consegue. Porque eu tenho certeza que você, em certos momentos, queria ser uma mãe melhor. Você queria ser uma mãe diferente, não é? Mas você não sabia como, e a palestra te deu esse como, essas ferramentas. E a mesma coisa, a Jéssica queria ser uma filha que fizesse sua mãe feliz, né? Verdade, era o meu sonho, era agradar a minha mãe. Era boa o suficiente, né? É, e isso mexeu até com a minha autoestima, às vezes eu não me sentia boa o suficiente. Nem para ela, às vezes, nem para mim mesmo, porque nem a minha mãe gosta do meu jeito, quem vai gostar, né? Então foi difícil para mim. Verdade. Bom, parabéns pela mudança de vocês, ok? E por compartilhar a história com tantos pais aí, jovens que estão assistindo, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas, ok? Muito obrigado. Continue aí, nós vamos agora ver a história da Yara e da Noemi, e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. As desavenças entre Yara e Noemi estavam influenciando cada vez mais o comportamento da filha. Para substituir o carinho que eu não tinha da minha mãe, eu descontava tudo na internet, em comida, e eu era uma pessoa muito raivosa dentro da internet, já tinha desejo por outras meninas, tentava fazer tudo isso para chamar a atenção dela, mas ela nunca notava. Diante dessa situação que ela me tratava, eu tentei me matar várias vezes, com faca, me cortando os pulsos, parando de comer. Eu queria, na verdade, chamar a atenção dela para ver se ela percebia que eu estava fazendo essas coisas. O problema maior é quando estas brigas acabam saindo do controle da própria mãe. Eu não podia ver ela quieta, que eu ia lá para cutucar ela para brigar, entendeu? Se ela ficava assim no quarto dela, eu ia lá para saber o que ela estava fazendo. Então, acho que o defeito era isso. Brigava muito, batia a porta, tacava a coisa uma na outra, fechava a porta. E aí ela fechou a porta e eu fiquei esburrando a porta, batendo mesmo. Quase quebrou a porta e a gente se assustou muito com aquilo. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu decidi procurar ajuda depois que eu tive essa discussão, que chegou o limite mesmo. Na palestra, uma descoberta foi fundamental para a transformação das duas. Para ter uma mudança, você tem que mudar dentro. É o que você escuta lá e coloca em prática. E aí veio todas aquelas palavras que o Renato falava, veio na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, tem que acontecer alguma coisa. Mas que mudança terá sido essa que ajudou a acalmar um relacionamento tão explosivo? Primeiro, esquecer o passado, né? Porque a gente precisa esquecer o passado. Segundo, você tem que matar aquela pessoa que te faz mal, que fazia mal para mim. E quando ela discutia, queria discutir, eu não discutia. Eu deixava ela me acalmar e depois ia conversar com ela. E assim foi melhorando as coisas. Ou quando eu queria brigar com ela, ela fazia a mesma coisa. Eu deixava eu quieta, deixava eu me acalmar, discutia sozinha e depois ela vinha conversar comigo. E a gente foi fazendo isso e as coisas foram melhorando. O ensinamento que a gente recebe aqui é para mim e é para ela. Então vai ter situações que vai servir para ela e vai ter situações que vai servir para mim. Quando eu recebi o carinho da minha mãe, eu parei de ter compulsão por comida, parei de ter desejo por outras meninas. A internet para mim eu uso ainda, mas não com tanta... Não tanto quanto eu usava antes. E tudo melhorou. Hoje, após sete meses frequentando e praticando os conselhos da palestra de transformação total de pais e filhos, a Yara e a Noemi conseguem, enfim, conviver tranquilamente. Agora que ele fala, eu absorvo, trago meu caderninho às vezes, anoto. Hoje tá, né, Noemi? Tá bem melhor. A gente conversa, a gente é amiga, não tem mais discussão. A gente tenta conversar uma com a outra em vez de discutir. Somos melhores amigas, praticamente. A palestra está disponível para você também. Como a Yara e a Noemi puderam se tornar melhores amigas, não é? Antes inimigas. Você também, se tem dificuldade com seus filhos, você pode aprender através dessa palestra como vencer isso. E você não precisa vir necessariamente com o seu filho e com a sua filha. Isso seria o ideal, mas nem sempre o filho quer vir, se já é um adolescente, você não vai poder arrastá-la, arrastá-lo com você. Mas você venha, porque a mudança sempre começa com uma pessoa, tá bom? Neste domingo, 18 horas, aqui no Templo de Salomão, transformação total de pais e filhos, a palestra para você aprender a melhorar o convívio familiar. Vamos agora responder a pergunta do Renato, do Grajaú, que nos escreveu. Então, Renato, a sua filha não aceita a sua nova esposa, a madrasta, não é? Muito bem. A verdade é que não é papel da sua filha aceitar. É papel da sua esposa conquistar a sua filha. A sua esposa é a nova pessoa nesta família. Então, não é papel de uma criança que não... Primeiro, já passou pelo trauma de uma separação dos pais, o divórcio, não é? Longe do ideal para uma criança. Agora tem essa chegada de uma nova pessoa. Não é papel da sua filha aceitar. É papel da sua esposa conquistá-la. E como a sua esposa deve fazer isso? A sua esposa deve fazer isso procurando, primeiro, cuidar bem do pai, procurando se aproximar da sua filha, para que, então, aos poucos, isso não vai ser da noite para o dia, ela possa ver que, apesar de ser uma pessoa que está, digamos, ocupando o papel da mãe, ela está fazendo um bom trabalho ali, cuidando do pai dela e cuidando dela. Então, o trabalho aqui, principal, é da sua esposa e de você apoiar, emprestar este apoio também para a esposa. E não querer se aproximar, né, Renato, como mãe, mas sim como amiga. Porque justamente é esse o problema da filha, ela pensa que ela quer tomar o lugar da minha mãe, então ela tem que deixar isso bem claro. Não, você tem uma mãe, eu estou aqui apenas para somar, estou aqui para ajudar e não para tomar o lugar de ninguém. Isso é muito importante, se aproximar com uma amiga. Não entrar em competição, em concorrência. Exato. Eu tenho uma madrasta e ela fez isso, eu me dou super bem com ela e ela fez exatamente isso. Ela nunca quis ocupar o lugar da minha mãe, pelo contrário, ela sempre focou em cuidar muito bem do meu pai e se apresentar como uma amiga mesmo para mim, não como uma mãe. Então está aí o segredo, ok? Renato, pratique isso e eu tenho certeza que você fazendo as coisas certas, a sua esposa fazendo as coisas certas, vocês vão conseguir conquistar a sua filha. E se você precisa de ajuda e você quiser, a palestra está à sua disposição aqui no Templo de Salomão. Se você tem uma pergunta sobre relacionamento de pais e filhos e quer a nossa ajuda, o nosso conselho, você pode acessar agora o site escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário, preenche e você assiste o programa para receber a sua resposta ou você receberá a resposta pela nossa equipe por e-mail, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. É tudo por hoje. Muito obrigado novamente, Josefa. Obrigado, Jéssica. Felicidade para vocês e para sua irmã. Obrigada. E a Escola do Amor Responde volta na próxima semana. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. Um maravilhoso show. É o show mais inteligente na televisão. Em todas as vezes. Vem aí, Namoro Blindado. Um novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há um ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado. Para você já começar certo. Em breve, nas melhores livrarias. Provincialista. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. A CIDADE NO BRASIL